Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um toque de fernome Um lance assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses, um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos fios, por algum tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balança Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando nem que já esteja velhinha Com noventa viúva sozinha Não vou importar Vou ligar, te chamar Pra sair, namorar no sofá Nem que seja além dessa vida E eu vou estar E eu vou estar Se gostar Mesmo que vocês fiquem sem se amar E depois de seis meses, um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos fios, por algum tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balança Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando nem que já esteja velhinha Com noventa viúva sozinha Não vou importar Vou ligar, te chamar Pra sair, namorar no sofá Nem que seja além dessa vida E eu vou estar Te esperando nem que já esteja velhinha Com noventa viúva sozinha Não vou importar Vou ligar, te chamar Pra sair, namorar no sofá Nem que seja além dessa vida E eu vou estar Te esperando Te esperando